Bateu o martelo com o Bordeaux da França, o clube que tem os direitos do Pablo, né? A diretoria do Corinthians já tá conversando com o clube francês e deve pagar cerca de 11 milhões de reais pra ficar com o zagueiro. E o Guilherme Arana, que é uma grande revelação do timão, pode entrar nessa negociação. Agora a gente confere as notícias do Corinthians, fim de semana, às 4 horas da tarde do domingo, enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Pablo voltou de Florianópolis sorridente e atencioso com os torcedores que foram ao aeroporto esperar pela delegação corintiana. Ele, no entanto, está lesionado novamente e não vai enfrentar o Fluminense no domingo. Logo no início do jogo contra o Havaí, Pablo sentiu um incômodo na coxa direita e teve que ser substituído. Problema maior aconteceu com o Jadson. Num choque com o zagueiro Betão, o meio-campista sofreu uma fissura em duas costelas e vai ficar fora do time por pelo menos 30 dias. Lógico que a gente fica triste pela saída do Jadson, que é um jogador importantíssimo pra nossa criação. Mas o Fábio vai buscar alternativas pra que possa ser suprido da melhor forma possível. Depois do empate em Santa Catarina, a diferença do líder Corinthians para o segundo colocado Grêmio caiu para 6 pontos. Lógico que preocupa, né? A gente não queria ver essa vantagem cair, né? Mas, como a gente sempre vem frisando, existe... ainda tem muito campeonato pela frente. Contra o Havaí, o Corinthians completou 29 jogos sem derrota. É a terceira maior invencibilidade da história do clube. Mas ficar imbicto não é prioridade. Lógico que é legal, né? A gente ter essa marca de estar buscando isso, né? Mostra o trabalho que a equipe está tendo, né? E mantendo. Mas isso aí não é o nosso principal objetivo, né? A gente está focado mesmo no campeonato em somar pontos e brigar lá em cima até o final. Do aeroporto, os jogadores vieram aqui para o centro de treinamento, mas foram liberados imediatamente. Eles só retornam para os treinos nessa sexta-feira à tarde. E é por aqui que o zagueiro Pablo vai iniciar o tratamento na lesão da coxa. Já o meio-campista Jadson não viajou com a delegação e permaneceu em Santa Catarina. Vamos falar do Grand Prix de vôlei disputado aqui no Brasil, porque a seleção brasileira...